O repórter setorial já está de volta e com uma pergunta. Você tem o costume de ler os rótulos dos produtos? Muitas pessoas compram sem saber o prejuízo causado pelos alimentos transgênicos. Os alimentos geneticamente modificados estão diariamente no prato e na vida dos brasileiros. O que representa um risco à saúde. Os alimentos transgênicos estão cada vez mais presentes nas refeições dos brasileiros. No mundo, perdemos apenas para os Estados Unidos no consumo desses alimentos. E aqui no Brasil, a maior parte da soja e do milho são produzidos a partir de substâncias geneticamente modificadas. O que caracteriza o alimento transgênico é que essa produção é uma tecnologia que se tem de conseguir modificar o gene, que é o material genético que a gente tem de cada organismo. Uma determinação do Supremo Tribunal Federal obrigou os distribuidores a fixarem nos rótulos o uso de ingredientes transgênicos, independentemente da quantidade. Desde 2001, tramita uma ação civil pública para exigir esse tipo de informação. A ação foi impetrada pelo IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O IDEC entendeu que já que a gente haveria a produção de alimentos transgênicos, a gente entende que o consumidor tinha que saber qual que era o alimento que tinha ou não transgênico para poder escolher consumir ou não. Já que tinha que informar, tem que informar qualquer quantidade. A preocupação de informar aos consumidores o uso de ingredientes transgênicos nos alimentos surge porque ainda não se tem comprovação científica dos malefícios causados por esse tipo de consumo. Não se tem estudos suficientes ainda com grandes populações para se comprovar a real segurança desse tipo de produto. Não se tem ainda, ainda se tem muitas dúvidas sobre a real segurança de se consumir os alimentos transgênicos. Então você tem, claro, gente dizendo que pode consumir, é muito seguro, mas você tem ainda vários grupos bastante fortes e vários estudos sendo conduzidos com relação a essa segurança. Então o consumidor tem o direito de poder escolher se ele vai consumir o alimento transgênico ou não. Em decisão proferida pelo ministro do STF, Edson Fachin, o direito dos consumidores brasileiros à informação sobre transgênicos prevaleceu. Foi mantida a decisão obtida pelo IDEC de garantir a indicação no rótulo de alimentos que utilizam ingredientes geneticamente modificados. Bom, na verdade, a gente entende que o uso de sementes transgênicas, ele é prejudicial para o meio ambiente e a gente tem vários riscos associados à saúde no consumo de transgênicos. Então a gente não gostaria que o Brasil estivesse produzindo transgênicos, isso começando por aí. Já que o Brasil começou a produzir, então a gente tem que informar o consumidor. O consumidor tem o direito de saber, né, para poder escolher se ele quer ou não correr esse risco de consumo transgênico. Isso é tanto uma questão de precaução, já que a gente sabe que esses riscos existem, não estão comprovados totalmente, mas os riscos existem, quanto para garantir o direito do consumidor à informação clara e correta nos rostos de alimentos. Segundo o engenheiro de alimentos Valmy Carneiro, o que se tem certeza é de que alimentos transgênicos podem causar alergias, intolerâncias e até casos de câncer. Tem alguns estudos até apontando maior índice de câncer em cobaias que foram alimentadas só com produtos transgênicos. Ele ressalta também que para o meio ambiente, a produção de alimentos transgênicos pode causar muitos malefícios. E você ainda tem o problema do ambiente, muitas vezes da perda da diversidade, né, então você acaba trabalhando com uma, um tipo de semente só e diminuindo essa variabilidade genética, além de poder ter o que? A possibilidade de cruzamento com outras plantas e contaminando, né, essas plantas da natureza com esse material geneticamente modificado. Algumas espécies, né, por exemplo, teve um caso lá da borboleta monarca, que você teve uma morte de várias borboletas, por terem entrado em contato com o pólen de uma planta transgênica. A nutricionista do IDEC destaca também outros prejuízos da produção de alimentos transgênicos. Com isso, a gente aumenta a contaminação do solo, da água, do ar. Isso afeta todo o ecossistema ao redor da plantação. Então, as plantas nativas são destruídas, os animais também são afetados. Além disso, a semente transgênica, ela não é, ela não se reproduz. Então, isso faz com que o produtor, o agricultor, ele fique dependente da compra da semente, que é patenteada por poucas empresas. Hoje, existe no Congresso Nacional um projeto de lei do deputado Luiz Carrozenzi, que propõe mudanças na rotulagem de alimentos transgênicos. A proposta de lei já foi aprovada na Câmara dos Deputados e segue agora para aprovação no Senado Federal. Em 2016, as multas de trânsito ficaram mais rigorosas e os motoristas redobraram a atenção. Mas, infelizmente, ainda nos períodos de férias e feriados prolongados, o número de infrações e acidentes cresce bastante. No Carnaval, o mínimo que se pede das pessoas é que tenham responsabilidade na hora de brincar. E é por isso que a gente hoje conversa aqui com o Tenente Lopes, ele que é da Polícia Rodoviária, da Polícia Militar, vai nos dar algumas dicas importantes até com relação ao comportamento das pessoas para evitar algum tipo de problema. Tudo bem, Tenente? É uma satisfação tê-lo aqui outra vez falando sobre esse tema tão importante. O senhor acredita que esse Carnaval vai ter um tanto mais de responsabilidade das pessoas na medida em que as penas estão sendo mais rigorosas, as sanções, inclusive essa questão do farol ligado, que às vezes as pessoas esquecem, mas estão sendo cobradas com relação a isso? Primeiramente, eu queria agradecer esse espaço no programa e estar orientando aos usuários para conseguir fazer uma viagem tranquila e segura. Sim, a Polícia Militar, e especificamente a modalidade de policiamento rodoviário, ela está trabalhando, ela vai agir na estrada, para que todos os usuários que peguem rodovia para curtir o Carnaval tenham uma viagem tranquila e segura. É, nós estamos aqui na região metropolitana do Grande Vale, do Vale do Paraíba, e o eixo principal é a Dutra, mas existem rodovias estaduais também que dão acesso à Dutra ou dela fluem, né? A PM apoia as operações na Dutra ou cuida tão somente das rodovias estaduais? Se for necessário, sim, porém a divisão pela Dutra fica a Polícia Rodoviária Federal e pelas rodovias estaduais a Polícia Militar e na modalidade de policiamento rodoviário estadual. E além do policiamento territorial também, que apoia e muito o policiamento nas rodovias. Certo, nós temos aqui importantes eixos, né? Partindo da própria Dutra, a Floriano, temos a Ayrton Senna que aflui ali, Carvalho Pinto, tudo isso é por conta da Polícia Rodoviária do Estado, né? Sim, sim, a Floriano Rodrigues Pinheiro, pessoal que vai sentir da Campos de Jordão que pretende descansar durante o Carnaval, ou então a Oswaldo Cruz, pessoal que vai sentir da Ubatuba, a Rodovia dos Tamoios, pessoal que vai sentir da Caraguá, a Ayrton Senna, Carvalho Pinto, pessoal que está vindo de São Paulo para pegar o interior ou vice-versa. Então a Polícia Militar Rodoviária, na modalidade de policiamento rodoviário, ela faz o trabalho de prevenção de acidentes em todas essas rodovias. Além de outras aí, todas as rodovias estaduais que a gente tem no nosso Vale do Paraíba e Litoral Norte. Essa Operação Carnaval, ela se encaixa na Operação Verão ou ela é uma situação diferente da Operação Verão? A Operação Carnaval, ela fica dentro da Operação Verão, né? Porém, são efetivos diferentes por parte do policiamento rodoviário. Temos um aumento do número de policiais trabalhando na pista. Além dos policiais que já trabalham operacionalmente na pista, temos também os policiais do setor administrativo que são remanejados para o setor operacional e temos também aqueles policiais que trabalham na atividade DGEM, uma atividade imposta pelo governador, onde os policiais que estariam de folgas são devidamente remunerados e trabalham também para manter a segurança viária e a fluidez do trânsito. E com isso a Polícia Militar ganha porque tem muito mais efetivo trabalhando nas estradas, nas rodovias, para proporcionar ao usuário uma viagem tranquila e segura. Aqui na nossa região o comando é dividido, né? O senhor fica com a parte aqui do vale propriamente dito e o tenente Monteiro com a parte do litoral. Sim, aqui falando em policiamento rodoviário, na modalidade de policiamento rodoviário, temos o comandante de companhia, que é o capitão Farias. Ele é responsável pelo setor tanto litoral como vale do Paraíba e ele tem o auxílio aí de dois tenentes, né? Eu, no caso, que fico pelo setor do vale do Paraíba e o tenente Monteiro, que fica pelo setor operacional do litoral norte. É mais difícil o litoral por ter, assim, a praia, o pessoal ficar mais eufórico, né? Bebida e tudo mais. Ou o interior também é um pouquinho complicado nesse período do carnavalismo? Quando se trata de trânsito, não temos um local crítico e sim um local onde está mais provável acontecer acidente devido ao número de veículos, né? Vejamos que, no período de calor, o trânsito em Caraguá aumenta consideravelmente. Então, com certeza, mais pedestres caminhando na beira das praias, no acostamento, mais veículos, a probabilidade de acontecer acidente é maior. Ciclistas também? Ciclistas, bem como no período de inferno. Ciclistas acham que podem tudo, né? Podem andar para lá, para cá, não tem placa, eles não obedecem. É um negócio complicado aqui na nossa região. Na realidade, se tratando de trânsito, não só ciclista, né? Ciclista, pedestre ou condutor de veículo, todos têm que respeitar a sinalização de trânsito e fazer de tudo para se evitar o acidente. Isso é o primordial aí para que ninguém venha a se lesionar num acidente de trânsito. Tenente Lopes, essa coisa do farol ligado, né? Durante o dia. Na sua opinião, deu um salto qualitativo aí na questão da prevenção? Sim, porque tivemos redução de acidente. Então, se comparado ao, vamos utilizar o final do ano de 2016 e o começo do ano de 2017, né? Não só este, mas tivemos na região, no Vale do Paraíbe, litoral norte, uma diminuição no número de acidentes de trânsito. Lógico que aliado a isso, não só o farol, mas também o trabalho da polícia militar, né? De estar fiscalizando, de estar cobrando, de estar em pontos estratégicos e operacionais, tudo para evitar acidentes. Essa é a finalidade principal da polícia, a polícia militar e na modalidade de policiamento rodoviário, a fluidez no trânsito e a segurança viária. Tenente, outra coisa, né? A questão da bebida. O pessoal bebe carca aí, como dizem, nas rodas de farra, né? E depois pega o volante. Aí tem aquele negócio do teste do bafômetro. Já está em todas as viaturas aí a questão do teste ou na hora do vai, vem, tem que chamar um reforço? Como é que vai funcionar isso no carnaval? Mas vou lhe pedir para a gente aprofundar o tema no segmento da entrevista. Já, já. Emo Núcleo de Taubaté realiza campanha para aumentar o número de doadores de sangue. Os detalhes no próximo bloco. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.